Oi gente linda que me acompanha aqui no canal, tudo bem? Tô de volta! E hoje eu tô apresentando pra vocês um pouquinho mais da minha cidade, aí a Avenida 7 de Setembro Praça Castro Alves, Salvador, Bahia E é bem aí neste prédio que eu estou trabalhando Chama-se Edifício Sulacap Logo ali na frente a gente já tem a Bahia de Todos os Santos Lá do outro lado a ilha onde a minha mãe está morando E é isso, aqui eu converso com Deus todas as manhãs e agradeço a Ele por tudo de maravilhoso E todas as lutas que Ele tem me permitido passar para que eu possa cada vez mais honrá-Lo E aí agora é a hora de eu orar, feche seus olhos, ore comigo Soberano Deus eterno e maravilhoso Pai, sou eu Senhor, tua filha Que me coloco diante de Ti neste momento para te agradecer Muito obrigada Senhor, por mais um dia de vida Pela vida dos meus filhos, pela restauração do meu casamento Pela vida do meu marido Pela vida dos meus pais, pela saúde dos meus pais Pela vida do meu irmão, dos meus sobrinhos E eu quero pedir Senhor, em nome de Jesus, por toda a minha parentela Que o Senhor possa visitar cada coração Principalmente aqueles que ainda não conhecem a Ti verdadeiramente Que o Senhor possa habitar nos corações dos meus familiares Obrigada pela vida dos meus amigos Senhor Obrigada por teres o Senhor me escolhido para Te conhecer em verdade e em espírito Obrigada por absolutamente tudo, principalmente pelos momentos difíceis Nesses momentos Senhor eu percebo quão grande és Tu E que o Senhor verdadeiramente me escolheu E que eu nasci para ser muito mais que vencedora Porque em Ti, Cristo Jesus Obrigada Senhor, muito obrigada Abençoe a todos que estão assistindo este vídeo neste momento Esta é minha oração E eu já te agradeço no nome santo de Jesus Amém Bom dia, bom dia, bom dia Cá estou eu de volta Se você ainda não me conhece, eu sou Carol Eu escrevo num blog que se chama Linda de Bonita Se inscreve com y.com.br Hoje eu estou aqui No escritório Onde eu estou trabalhando É um escritório de advocacia Se você não acompanhou o último vídeo O último vlog que eu me verei Eu estou te falando agora Para você que já me acompanha Já está por dentro Me sigam nas redes sociais Eu tenho o Facebook e o Instagram E também se inscreva aqui no canal Ative o sininho para a gente ficar mais próxima Você será notificada de tudo que eu fizer por aqui E isso é muito, muito, muito bacana Hoje a gente vai fazer uma coisa muito, muito massa Nossa, eu quero pedir perdão, desculpa Eu estou assim de cara lavada Mas hoje eu não quis Eu estou muito nervosa Eu estou muito ansiosa E eu não quis me maquiar Então eu vim assim de cara lavada E hoje eu vou fazer três tatuagens E uma das tatuagens É Momó Amora A minha cachorrinha Eu sei que esse assunto, tatuagem Tem muitas controvérsias Tem muito debate E é muito polêmico Então eu gostaria de pedir gentilmente A educação de vocês que me acompanham A se limitarem apenas a se conter na opinião de vocês Cada um tem a sua opinião Eu tenho a minha com relação a isso Isso está muito bem definida Está muito bem certo para mim Dentro do que eu acredito E beleza? Então pronto É assim que a gente vive Uma paz, uma felicidade Muito respeito ao próximo, tá bom? Eu espero que o dia hoje seja agradável Que vocês curtam o vlog de hoje E é isso Um beijo grandão Eu vou filmando o dia para vocês Para que vocês fiquem pertinho de mim E quando chegar lá no estúdio Que é quando eu sair daqui Eu saio três horas Na verdade ainda é bem cedinho Porque minha rotina hoje está bem diferente Eu pego aqui nove horas e saio às quinze Mas agora são sete horas da manhã Sete e vinte e um E por que está tão cedo? Por que você já está aí, Carol? Porque o Leco está no Piauí O Leco viajou desde quinta-feira Está voltando hoje à tarde Então eu tive que levar ela lá para a escola Minha rotina está um pouco bagunçada Desde quinta-feira Mas aí Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui Trabalhar E eu vou mostrando para vocês, tá bom? Beijo, excelente dia na presença de Cristo E a gente se vê daqui a pouquinho Metaja E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Oi gente, já tô aqui no Tatu Chapada que fica na boca do rio. Não filmei mais pra vocês lá porque eu dei um tempo no trabalho e precisei organizar, adiantar algumas coisas. Mas aí eu peguei ela lá no meio do caminho na escola e a gente veio pra cá. Já conheci o Léo que é o tatuador, daqui a pouquinho eu vou mostrar ele pra vocês. Conheci o Polly que tá aqui do meu ladinho, ela que faz os piercings. E depois eu vou deixar no finalzinho, se eles não tiverem tão envergonhados, pra eles falarem um pouquinho do estúdio, localização, o que é que eles fazem, o trabalho dele direitinho. E vou deixar também aqui no box de informação tudo que vocês precisam saber pra poder chegar aqui e fazer a tatuagem de vocês, tá bom? Léo tá lá dentro organizando as coisas e assim que ele me chamar, eu vou mostrar pra vocês a tatuagem que eu vou fazer, significado de cada uma delas e o local também. Tá bom? Um beijo e não saia daí não, fica aí! Tchau! E aí você já fica nervosa? Tchau! 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 Música Se inscreva no canal. 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 Bom, eu tatuei aqui, atrás, a Morinha. Nem preciso dizer, a Mori entrou na minha vida numa casa muito especial e difícil também. Quem acompanhou quando eu divulguei o Vida falando de a Morinha, eu expliquei que era um pedido de Lalai, quando eu era menor, de ter um irmão. Eu sabia que eu não ia ter mais outro filho, pelo menos naquela época. Não sei se a gente não sabe o dia de amanhã, não sei se eu ainda não vou ter mais filhos. Então, eu resolvi comprar a Mori e eu disse, deixa a luz, deixa a luz pra mim. Eu aqui pegando a luz dele e ele tirando de mim. Então, a Mori quando entrou na minha vida foi na fase que minha mãe foi morar na ilha e eu sempre morei perto da minha mãe, né? Era na verdade em cima da casa da minha mãe. E vocês sabem que quando ela foi morar longe de mim, eu sofri muito. Essa perda física de poder chegar em casa e sentir o cheiro de minha mãe, não tê-la mais ali, foi muito sofrida. Quando a Mori veio, a Mori sufriu tudo isso. Então, eu tinha alguém pra me receber, eu tinha alguém que esperava por mim, eu tinha alguém que fazia festa quando eu chegava. Então, eu tenho uma gratidão e um amor muito, muito grande por a Mora. E aí, eu resolvi tatuá-la pra sempre em mim, porque pra sempre é esse amor que eu sinto por ela. Essa daqui... Vou levantar. Essa daqui é uma mãe que está acalentando um filho. E por que eu resolvi fazer esta? A princípio, eu queria esta aqui, mas a gente colocou aqui, fez um esboçozinho e eu não me agradei muito. E aí, Léo teve a ideia de colocar aqui. E eu achei que foi o melhor lugar. E o que é que ela significa? Essa fase de transformação que o meu filho, João Gabriel, está vivendo principalmente. Na verdade, ela simboliza os meus filhos, João Gabriel e Laina. Mas essa fase dele estar se achando independente. Então, eu sinto falta do meu menino, sabe? Do acalento, do colocar no colo. Eu sinto falta disso aqui, ó, da mãe, assim, segurar e ter os filhos nos braços, sabe? Eles estão independentes, acham que sabem tudo. Então, eu senti a necessidade de tatuar isso aqui agora. E tatuei também uma frase. Que é esta aqui que diz o seguinte, carrego no coração tudo que eu sou, dois pontos, imensidão. Eu sou intensa, eu sou imensa. Tudo que eu sinto é grande. Quando eu gosto, eu gosto, eu gosto muito. Meu sorriso é largo, meu coração é imenso, cabe um monte de gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Léo disse que não vai falar que tá envergonhado, mas eu filmei o espaço pra vocês. Fica aqui na boca do rio. O nome do estúdio é Tapu Chapada. Não tem erro, eu vou deixar aqui no box de informação o endereço certinho, os contatos, se você quiser agendar um horário. Não doeu, não ardeu. Esta é a sexta tatuagem que eu faço. E, gente, super recomendo. Mão levinha. Quer falar, Polly? Polly também não quer aparecer. Queria mostrar a todo mundo, aproveitar a luz que tá favorecendo. Mas, enfim, é isso. Se é a primeira vez que tá passando por aqui, se inscreva. Deixe seu joinha pra poder ajudar a divulgar. Eu não costumo pedir muito isso, mas tá aqui o pedido. Se você sentiu que tá afim de fazer, então faça. E eu sou a Carol e escrevo no blog www.lindadebonitas.escrevecomy.com.br Tô por aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Um beijo grandão nesse coração bom que já acompanha. Fique com Deus e eu tô indo. Tchau.